Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Home Triple. Antes da nossa aula, não se esqueça de ir lá assinar o canal, ativar o sininho, curtir o nosso vídeo. Essa aula de hoje tá programada pra mais ou menos aí uns 35 a 40 minutos. E você vai precisar aí de um pezinho, um ou dois pesos se possível, tá? Quer o Bell ou o Alter, ou se não tiver, pode ser os galões de candida, um em cada mão. Se só tiver um, beleza? A gente trabalha com o braço só. Candida maciante, galãozinho de água, o que você tiver disponível aí. Beleza? Solta a vinheta. Galera, a estrutura pra nossa aula de hoje, três partes. A gente faz ali uma mobilidade, pensando mais no trabalho de ombros. Depois a gente faz um warm-up e, por último, a nossa tarefa do dia aí. Hoje a gente vai fazer um trabalho metabólico com um pouquinho de peso. Beleza, galera? Vamos lá então pra nossa mobilidade. Vamos pensar um pouquinho mais nos ombros, ok? Dez rotações pra frente, bem amplo. Depois, dez rotações lá pra trás. Dez movimentos. Aqui, ó, alternando os lados. Força bem. E depois você vai lá pra sua parede. E você vai trabalhar aqui, ó, pra vocês enxergarm melhor. O quadril lá atrás. Passa a cabeça entre os braços. O braço estendido, né? Empurrando essa parede. Eu vou forçar o meu peito em direção ao chão pra trazer essa mobilidade do ombro. A gente trabalha aí 30 segundos nessa posição. Então eu faço três rodadas desses elementos aí. Beleza? Bom, vamos lá pro nosso warm-up. Aquecimento bem específico. A gente trabalha aí pra subir a temperatura corporal, entrar ali no sistema metabólico. Então você faz os movimentos de polichinelo. Beleza? O jumping jack. Com bastante amplo nesse braço, lá em cima da cabeça. Faço 50 polichinelos. Vou pegar o meu pezinho, ó. Tenho dois galões aqui, ó. Eu vou trabalhar força. Então eu travo o meu joelho, travo o meu quadril. E vou fazer os movimentos de empurrado. Ó, o cotovelo à frente. Sempre mais alto do que a sua costela. Eu vou colocar a posição de lado aqui, ó. Pra vocês enxergarem melhor, ó. Peito aberto. Trava joelho. Trava quadril. E sempre esse cotovelo à frente, acima da linha da sua costela. São 10 movimentos. 50 de jumping jack polichinelo. Mais 10 movimentos de press na força que vão estar acima aqui pro seu ombro. Se tiver só um pezinho, faz 10 de um lado. Depois 10 do outro. Beleza? Faço isso aí. E aí, quatro rodadas também. Bom, vamos lá. Tarefa de hoje são 5 rounds de 50 movimentos de skipping, que é corrida parada, elevação dos joelhos, né? Fazer uma simulação de corrida parada. Mais 50 movimentos de mountain climber. Então, você faz essa mesma simulação de elevação de joelhos, só que numa posição de prancha, né? Então, tem um trabalho abdominal bem grande também. 50 movimentos de mountain climber. E eu finalizo o round trabalhando 20 movimentos de push press. Então, o peso aqui no ombro. Eu vou usar aquela agachadinha pra transferir a força, né? Usando um pouquinho do quadril. Transfere a força e joga lá pra cima da cabeça 20 movimentos. Então, você faz 5 rodadas de 50, 50 e 20 repetições desse exercício que eu falei. Vou mostrar lá pra vocês, beleza? Bom, vamos lá. Tarefa, então. 5 rounds, 5 rodadas. A gente começa com 50 movimentos de skipping, corrida parada. Aí, leva bem esse joelho pra cima da linha do seu quadril. Cuidado pra não deitar lá. Vindo um pouquinho à frente. 50 alternados. Vou pro chão. 50 mountain climbers. Joelho em direção ao seu cotovelo. Estende bem a perna lá atrás, ó. 50 movimentos alternados. Vou de novo lá pro peso. Mesma posição. Vou trabalhar com dois aqui. Se você tiver um, você faz um de cada vez. Faço o tip, né? O push press. Então, eu tenho a ação no meu quadril. Agachamento curtinho, ó. Quadril pra trás, eu vou ir pra fora. Encaixa o quadril. Transfere lá pra cima. Não encaixa o quadril. Transfere. Espera esse peso chegar no ombro. Criou a conexão. Aí, você agacha de novo. Sempre trabalhando essa posição de joelho pra fora. Quadril pra trás. Não deixa o seu quadril vir à frente. Sempre lá pra trás. Leito aberto. Encaixa. Transfere. Espera chegar no ombro. Agachou. Encaixa. Transfere. E faço 20 movimentos de push press. 5 rodadas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça de deixar assinar o canal. Ativa o sininho. Curte o nosso vídeo. E bons treinos. Valeu! Disfere. Base pod!